Hey, censuradas! O tema de hoje é algo que sempre tem alguém por aqui me pedindo, filmes lésbicos com mulheres mais velhas. Para deixar esse vídeo ainda melhor, são filmes super novos, inclusive um deles ainda nem foi lançado. Uau! Quer descobri-los? Então é só deixar o seu like e ficar comigo até o final. Vamos começar por um romance dramático francês com cerca de uma hora e quarenta de duração. Ele retrata os obstáculos que vão surgindo ao redor do amor profundo e proibido entre duas mulheres aposentadas, Nina e Madeleine. Totalmente apaixonadas, elas esconderam seu amor por décadas, mas seu vínculo é posto à prova quando de repente elas simplesmente não conseguem mais se mover livremente entre os apartamentos uma da outra. Que tenso, hein? É de partir o coração. Este filme se chama Deu e já recebeu dez prêmios. Chegou o momento tão esperado de revelar a estreia futura. Se trata de um drama japonês com cerca de uma hora e vinte de duração que acompanha Yuki Ia, um casal de lésbicas de longa data que vive no armário da sociedade conservadora e tradicional japonesa. Quando Yuki é diagnosticada com câncer terminal, elas serão contar contra sua família, o hospital e a sociedade para poderem ficar juntas até o final. Este filme se chama Matching Vanilla e ele está atualmente em pós-produção, o que significa que muito em breve ele será lançado. Ele está quase pronto para ir ao ar. E apesar de não ter ainda uma data confirmada, eu acredito que ele vai lançar entre o final deste ano e o ano que vem. A propósito, se você não está acompanhando todos os meus vídeos, deve ter perdido a outra estreia de 2022 que eu já indiquei aqui no canal, viu? Não foi só essa não. Inclusive, estreia de 2021 eu já até perdi as contas de quantas eu indiquei. Então a melhor coisa que você faz agora é se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para todas as notificações, assim você não vai perder nenhuma estreia futura. Se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aqui embaixo 2022 para saber, tá bom? Antes de ir embora, eu queria destacar que aqui mesmo no Censuradas, aqui no canal a gente tem um clube VIP que dá direito a vários benefícios exclusivos, tem demônios especiais, vídeos extras, dicas para o inscrito e outras coisitas mais. E o melhor de tudo é que você, sim, você mesmo aí que está me assistindo, pode também fazer parte desse clube. É super fácil, basta você clicar no botão que tem aqui embaixo, seja membro e escolher uma entre as quatro opções que eu deixei lá, tá? Escolha quem tem mais a sua cara e participe. Falando em exclusividade, eu quero mandar um beijo super especial para uma das minhas super fãs. Beijão Cristiane Fragoso!